Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Luquitas E galera, é o seguinte, esses tempos atrás Muitas trends no TikTok bombaram Com aquela famosa Cloud Selling Ou basicamente o teto de nuvens Que muita gente tava colocando no quarto Afim de ficar realmente muito gamer, né? Eu decidi fazer isso Só que antes eu não vi nenhum tutorial Mas eu já separei aqui, galera Todos os nossos itens que a gente precisava É pelo menos o que eu achei que precisava Então, mano, eu sei por aqui, ó 4 fitas LEDs, então, mano, 50-50 Que tem uns efeitos muito bonitos Tem 24 lumes, então eu sei que ela ilumina bem Só que cada uma tem 5 metros Então a gente vai colocar um monte Pra ficar bastante efeito diferente Uma em cada uma E pra ficar um espaço bem grande Até porque a gente vai fazer um teto, mano Desse tamanho aqui, do jeito que tá aqui Só que vai ser lá embaixo Inclusive a gente já vai lá Só um minutinho, vamos terminar aqui Porque, olha só Tem essa cola aqui também E essa cola aqui, galera, eu nunca tinha visto, mano É uma cola em spray Tipo assim, você chacoalha Dá pra eu ver um negocinho aqui dentro chacoalhando A hora que você chacoalhar, você meio que aplica lá Aí é uma cola em spray E o bom que ela, tipo assim Se você precisar soltar depois Ela tá dizendo aqui, ó Esse adesivo temporário Cola e descola Sem danificar o tecido e o papel Então isso aqui é muito bom Pra não danificar o nosso teto Tem a fonte, né Pra gente ligar a nossa Nossa, nossas fitinhas RGB E por último Tem o nosso controladorzinho aqui, ó De... Pra nós mudarmos os efeitos de LED E olha que da hora Esse aqui é um controladorzinho Convencional Que vem com todos os tipos de LED E esse aqui é o da nossa fita RGB Então, cara Tem que ter uns modos Se você olhar aqui, ó Modo de música Um, dois, três Tem o modo de temporário Cara, eu tô meio ansioso pra ver Como que isso aqui vai ficar Mas eu não disse Como eu disse Eu ainda não vi nenhum tutorial Então, bora ver Alguma coisa aqui Porque, sinceramente, mano Os gringos mandam muito bem nessa parada E eu achei uns Que eu achei Cara, dá pra gente fazer um parecido Que ia ficar muito legal Então é o Selling Clouds Na galera fazendo Esse comprar uma fita de LRGB Também tem os mesmos efeitos Tem, inclusive, essa parte de música E uma coisa que eu vi, galera Que faz muita diferença É você, basicamente, pegar O máximo de contonetes possível Ou, né, as nossas nuvens Então, quanto mais dessas nuvens E mais RGB O efeito vai ficar ainda muito mais da hora Então, a gente vai colocar aqui Eles colocam um papel por cima Eu ainda não sei Tipo, essa aqui é uma espuma Que eles colocam Mas eu não sei se a gente vai colocar Esses papéis, assim, em cima Porque eu acho que talvez Seja um pouco mais complicado E eu não sei se muda muito E eu vou deixar pra vocês também O link na descrição De todos os itens Que a gente usou aqui No nosso projeto Mas antes, a gente vai conhecer O lugar que a gente vai colocar Todos esses nossos itens aqui Então, mano, bora lá Que o rolê é grande Vamos lá Vamos descer as escadas aqui Porque, galera A nossa intenção é o seguinte Deixar o espaço Mais gamer possível E nada melhor que RGB E um pouco de nuvem Todas essas coisas Que são diferentes Eu acho que fica Muito mais interessante Nosso cenário A gente tá configurando Algumas coisas ainda Mais pra frente A gente vai colocar Uma parede também Dessas nuvens E aqui está o espaço Que a gente vai colocar Aqui no nosso bagulho de CSGO Você vem aqui pro B, pro A Enfim, onde você quiser E tem as nossas partes Aqui de cima Então, a gente vai encher Isso aqui de nuvem E colocar com tudo RGB Então, mano Eu acho que vai ficar da hora Daqui a pouco vai chegar O nosso cotonete Que inclusive eu já encomendei Eu tô ansioso Pra gente ir lá Então, mano Bora até perguntar pro Botani Peraí Ô Botani Você vai ajudar a gente A fazer o nosso teto? Beleza Mano, o Botani vai ajudar a gente A fazer o teto Porque, mano O cara manja Então, tô louco pra esperar Esperamos chegar Bora que bora Vamos lá Deixar o negócio Da hora Vamos lá Bom, galera Chegou aqui pra gente Então, o nosso enchimento Pra fazer as nuvens Por enquanto a gente pegou Um pacotinho separado Pra ver, né Pra fazer nos testes Enquanto isso o pessoal Já tá colocando Olha o tanto de cartolina Que colocou lá, mano Eu não sei Mas eu acho que Esse aqui é um saco De um quilo Eu acho Que um saco desse Daqui talvez encha Entre uma e duas cartolinas No máximo Tipo assim Bem enchida, né Mas, bom Eu peguei a sequição pro teste Depois na hora que chegar Tudo mesmo A gente vai ver Quantos sacos que deram Então, bora lá Comprar mais um pouco Porque, mano Vai dar uma trampa, hein Bom, galera Agora então Já estamos quase terminando O nosso teto aí De cartolina E agora A gente vai colocar As fitas Mano, são 5, 10, 15 20 metros De fita LED RGB E, mano Eu não sei Se essas daqui vem Mas eu acho Que elas devem vir Aqueles negocinhos Assim que você tira Pra prender atrás Então tem que passar Fita Aí, ó Vem assim, tá vendo Essa fitinha azul Depois que a gente tira Ela aqui Fica uma cola Que, inclusive Ela é bem boa Só que, tipo assim Vamos ver Se ela é esquentando Tá vendo, ó A gente é só colar Por cima das cartolinas ali E fazer o caminho Que a gente quer Pra depois começar A colar as nossas nuvens E, é claro Ver onde que a gente vai ligar Porque tem as fontes Esse é, sei lá O principal problema aí De deixar elas no teto, né Vai ter que descer Por algum lugar Pelos cantos Então, a gente vai ver Como que vai fazer isso aí Inclusive, mano Aqui, ó A fonte Vem um cabinho dela E também vem E também vem essa partezinha aqui Que é onde a gente liga Nossa fita, né Nossa controladora E, galera Outra coisa também É essa controladorinha aqui Que eu não tinha visto Mas, ela, mano Além de ter Wi-Fi Ela tem reação à música Então, assim Se tiver uma música Tocando no ambiente Ou alguma fala, por exemplo Ela vai reagir de uma forma É claro que isso aqui Vão ser alguns modos Que a gente pode usar Mais pra frente Mas o foco É a gente fazer Como se fosse um trovão Alguma coisa do tipo Então, bom Vamos lá Ver como que ela vai ficar Bom, galera Olha só Já colocamos as fitas aqui, então E, mano Eu achei que ficou da hora Por enquanto A gente colocou duas fitas Ligadas em uma controladora Então, vão ser meio que Quatro fitas E cada uma vai ser Cada duas fitas Vão ser ligadas em uma controladora Dá pra você fazer as fitas Diferentes em cada uma Que eu acho mais da hora E, gente Uma coisa que eu tinha percebido Que eu falei Cara, eu acho que Não tinha ficado legal Era Vendo a curvinha delas Mas, na verdade Ficou mais legal Depois a gente vai colocar as nuvens Isso nem dá pra perceber direito Então, mano Eu acho que a gente vai fazer o seguinte agora Colocar outra fita Em uma outra forma Tipo assim Com efeito de diferente E depois a gente vai colocar as nuvens Porque eu acho que nessa parte Que vai ser um pouco mais difícil Porque As nuvens em si Vão ter que ficar em cima De um jeito Da hora, né Então a gente vai ver Como que a gente vai colocar isso E botão Chega aí, botão Deixa eu ver o controlinho Ó Se liga, rapaziada Controlinho aqui Tem até os modos Que a gente pode colocar É Tem que apontar ali certinho A hora que você coloca o modo de música Ele É que tem muito barulho acontecendo aqui Então ele capta o barulho Perto da Daquela negocinha Então quando a gente deixar a caixa de som Vai tocar a música E vai reagir com a música Então pelo menos eu achei o modo mais da hora A hora que a gente colocar a segunda fita Então a gente volta É, a segunda não A terceira e a quarta A gente volta Depois as nuvens também Aí galera Se liga Já começou a colocar espuma aí Então Olha o bagulho Como que tá ficando Aí mano Foi você Aí ó A espuminha ali E aí Botaner O que vocês estão achando Tá de boa? Vai ficar na hora Que da hora Vamos encher o teto inteiro E mano Tem um Mostra se espuma aí Mostra se espuma aí Mostra hein Ó Botaner vai passar mais uma colinha ali Galera Tô achando que vai ficar legal hein Vamos lá Enchemos as fitas ali Enchemos quatro né No caso É fita pra caramba hein mano Então ó Vou colocar na linha um pouquinho Depois a gente vai encher tudo E aí Botaner Como que tá o cabelo aí? Parece um gel colo Botaner que consiga a proeza de colo Aí rapaziada Como que tá ficando? Mano Achei que tá ficando legal hein E aí João O que que você me diz Da proeza? Achei que tá ficando legal Tá ficando uma da hora mano Olha lá Olha lá Olha lá Ô louco véi Aí rapaziada ó Uns minutos se passaram Olha como que tá ficando E aí? Tá fácil? Mostra Olha no cabelo As nuvenzinhas Assim que é bom ó Essa cola cola Aí agora tá certo Nossa mostra uma Olha Cola Tá certo Mas ó Não tem mais um saco Tá chegando mais o resto aí Pra gente colar Isso aí pra você fazer uma ideia né Então mano O que que você achou João? Olha aí Da hora da hora? Bravo brabo Terceiro saco aqui já então Do nosso enchimento E Bom Metade do nosso teto já foi Agora falta mais metade Tem o que? Uns sei lá Uns sete metros Esse teto aqui? Sete metros Quanto você acha? Dez metros? É bem mais mano Então Eu não sei Mas eu acho que vai o que? Mais uns quatro ou três Desses aqui ainda Tranquilo Porque Eu acho que vai ser por aí viu Sabe por que mano? Tem muito muito espaço Porque assim A gente não tá colocando pouco Pra ficar mais legal Porque o segredo é você colocar Bastante fita A gente colocou quatro E também bastante desses Bagulho aqui Bom galera Deu certo A não ser uma partezinha aqui Que acabou caindo Inclusive tem Um pedaço de nuvem aqui comigo Mas eu acho que faltou cola Tanto é que Não dá mano Um só Um estubinho de cola É muito pouco Tem que passar muita cola Porque isso aqui Quando vai juntando bastante Vai ficando pesado Então acho que não aguentou a cola né Joãozinho Acho que não O que você acha? Vai ser demais? Vai ser demais Vou colocar mais cola aqui Pra deixar a nossa nuvem De volta coladinha no teto Finalizando com Nuvada na cara Ai Olha lá rapaziada Tchau 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 Bom galera Hoje Quarta-feira dia 18 Depois de dois dias Nós finalmente Conseguimos terminar Nossa nuvem Só que teve um problema Alguns pequenos problemas O primeiro basicamente Que a cola que a gente usou Era temporária Então depois Como vocês viram aí Caiu tudo Depois de sei lá Um dia inteiro Colando metade desse céu O céu metade Caiu inteiro rapidinho E depois a gente pensou Uma outra solução Que foi basicamente Usar cola quente Eu não sei se foi a melhor Solução possível Porque Botânio Quantos tubinhos foram De cola quente? Uns 30 Mano Por cima Mais ou menos Uns 20 30 tubinhos de cola quente Tirando duas Colas quentes Dessa aqui Que uma tinha queimado E a outra acabou de explodir Falta até um pedacinho Só aí no teto Mas isso aí depois A gente vai colar Com cola normal mesmo Ou arrumar uma outra Dessa aqui Porque não Se liga rapaziada Montamos inteiro Aí queimou um pedacinho E o PC do João Não tá ligando Calma aí Cheguei João Aqui ó João Seu PC Tipo assim A cola quente só explodiu E tipo Desligou seu PC Agora só torceu Porque ele não tenha queimado Cola quente bomba Mas o resultado final Eu achei muito Muito da hora Inclusive Eu já até baixei Aqui o aplicativo No celular Pra gente mudar As cores no LED Então é esse house E a gente consegue mudar Tanto a cor Quanto o modo O mais da hora Que eu achei É deixar com Efeito reativo Com a música Então como a gente Sempre deixa aqui Configurada uma música alta Então ele sempre vai ficar Piscando Então eu acho Muito mais interessante Então temos Nossa fitinha aqui Ele vai carregar Se a gente quiser mudar É muito mais fácil Do que pelo controlinho Que as vezes o controlinho É meio errado Enfim Ó já tá pela música Mas se a gente quiser Tipo mudar alguma outra coisa Aqui ó Night Ó tá vendo O night Ele já fica ali Uma corzinha E tal Aí tem o colorful Que ele pisca Tudo do ano E também tem o modo de música Que pra mim Como eu disse É o mais da hora Então eu vou deixar Nesse modo de música aqui E prontinho Vou deixar aqui E agora É só ser feliz Né rapaziada Então mano Esse aqui foi um vídeo Um pouco mais diferente Espero que vocês tenham curtido Deu um belo De um trabalho Colocar isso daqui Porque mano O Botanico ficou Acho que uns dois dias Colando tudo isso aqui Com cola quente Foi cola quente pra caramba Fora a sujeira Que fez aqui Mas foi muito da hora O efeito ficou muito interessante Beleza Então mano Se vocês curtiram Já dropa o like Compartilha pra galera E comentem nos comentários Se você curtiu Esse tipo de vídeo E também se você curtiu Nossa nova nuvem Gamer RGB Beleza E coloque E coloque também Se a fonte Do PC do João Que queimou Ou não Então mano Essa eu quero ver Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E falou